Este acidente aconteceu na manhã deste domingo por volta das 10 horas. Foi entre as ruas Pedro José da Silva e Xavier da Silva, no bairro Pinheirinho, em Pato Branco. Uma Nissan Frontier colidiu contra um polo. Foram acionados o SAMU e Corpo de Bombeiros, mas felizmente ninguém se feriu e os envolvidos no acidente dispensaram socorro médico, somente danos nos veículos.